Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu estou trazendo aqui um ventilador de pescoço, ventilador portátil. Já ouviu falar? Não? Então vem conhecer o produto. Beleza, vamos abrir aqui. Ele vem com um manual de instrução, está em chinês e inglês, não serve para nada. Um cabo para poder fazer o carregamento, que é um cabo micro USB. E aqui está o nosso ventilador de pescoço. Bom, aqui já dá para ver que ele tem dois botões, óbvio. Ele tem esse botão aqui que é para ligar o ventilador. E eu já vi que ele tem três níveis, vou mostrar aqui, né? E ele tem três níveis de ventilação. Uma mais forte e uma mais forte ainda. Vocês não estão vendo, né? E dá um clique que é para desligar. E ele tem uma função assim, interessante, curiosa, que... Ele ilumina. Ele tem LED na hélice. Aqui atrás tem algumas especificações do produto. Ele tem uma bateria de 2.000 mAh. Eu realizei alguns testes antes. E na velocidade mínima, apesar que não refresca muito, mas na velocidade mínima, ele dura aí cerca de 3 a quase 4 horas. Aqui, ó. A haste dele é flexível. Você pode colocar do jeito que acha melhor. Tá bom. Dá mais um clique aqui. Encontrei. Ventilação média. E mais um clique no máximo. A única coisa ruim é esse zumbido aqui no ouvido. Dá para ativar o LED também. Só tem que ter cuidado com o ventilador não... Ficar o cabelo. O LED dele, em um clique, ele fica alternando de cor. Não sei se vai dar para vocês verem aí se a câmera vai conseguir captar. Fica variando vermelho, verde, azul e... E... tudo mais. E dando mais um clique, ele trava numa única cor que é a azul clara. É a única cor que fica fixa. Eles também ligam os LEDs mesmo com o ventilador estando desligado. Ele acende os LEDs. Ah, e eu estava falando da bateria e cortei o assunto, né? A bateria dele em nível, em ventilação mínima, dura quase 4 horas. Em ventilação mediana, ela dura umas 2 horas e meia. E na ventilação máxima, que é o nível 3, dura no máximo 1 hora e meia ligado. Se você não quiser deixar no pescoço, pode deixar aqui também na mesa. Tem como você posicionar na mesa, deixar ele aqui. Vai ficar no escritóriozinho, também ventila pra caramba. E o bom é que não tem perigo de jantar o cabelo. E aqui, que eu esqueci de mostrar, fica a entrada para poder fazer o carregamento dele. O tempo de carga é mais ou menos 4 horas, entre 4 e 5 horas. Demora bastante para carregar. E uma coisa que veio junto, que eu só vi depois, esqueci de mostrar no começo, é esse pacotinho aqui, que ele vem um cheirinho pra poder fazer... Ele vem um cheirinho pra poder colocar no ventilador aqui. Você vai desenroscar aqui, é tipo uma tampinha de garrafa. Você só dá uma viradinha aqui pro lado, e é aqui que você vai colocar o seu cheirinho. Tanto de um lado, quanto do outro. E cheira... cheira a mimão, parece desinfetante. Mas é muito cheiroso, de verdade. E o ventinho pega aqui, peraí. Então vai arrapar meu cabelo. E o ventinho... Ai, ventinho é um cheiro muito bom, sério. Não tô achando onde liga. Me perdi. Aqui. Aí. E falar pra vocês, refresca mesmo. E é muito bom, sério. Dia de calor, você pode trabalhar, deixa na mesa aqui, ó. E já ventilou o papel. Ai, não mostra. Igual aqui, ó. Ele carrega mesmo. Vou pegar aqui o outro... O outro cheirinho, que ele é leve. Pra vocês verem que ventila mesmo. Já sumiu. Aí, ó. Já sumiu. Já foi embora. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Fica com dúvida. Deixa sua pergunta aí embaixo, que eu vou estar respondendo assim possível. E não esqueça. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal, que fortalece bastante o nosso trabalho. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.